Fala aí seus doidos, como vocês estão? Tudo beleza? Bom, nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a música Lovely da Billie Eilish junto com o Khaled, beleza? Música bem simples de ser tocada, três acordes apenas, um acordezinho com pestana pra ficar legal, né? Que eu sei que vocês gostam de acordes com pestana Então se você gosta de acordes com pestana, escreve aqui nos comentários aqui Hashtag, eu adoro acordes com pestana É isso, nada de capotraste, mais uma vez, hashtag, odeio capotraste Então é isso, música bem simples de ser tocada Uma sequência de acordes na música inteira Então vai ser bem fácil de vocês conseguirem tocar e treinar E parar de ser sem vergonha, vagabundo e não tocar as pestanas, beleza? Então mais uma vez, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal Deixe o seu like e me siga lá no Instagram também, arroba lucaslopesguitar Que eu tô sempre postando conteúdo tanto aqui no canal quanto lá no Instagram também Beleza? Então vamos pros acordes E essa música tem um negócio legal Que ela tem um dedilhadinho de piano Que dá pra gente meio que Tentar imitar aqui no violão E eu vou deixar essa parte lá pro final do vídeo Beleza? Primeiro acorde é o dó maior Tradicional dó maior O segundo acorde é um mi menor com sétima E você pode fazer ele desse jeito aqui, que nem tá aparecendo na tela aí pra vocês Porque é legal esse finalzinho do sol aqui, ao invés de Aqui, aqui, né? É diferente, né? Corda solta, corda com a casa três apertada Solta, casa três apertada Então, eu prefiro fazer com a casa três apertada aqui embaixo Tá? Então, mi menor sete E por último, a nossa querida pestana Si menor Pestana na segunda casa Modelo de Lá menor Beleza? Ó, então Lá menor aqui Arrasta duas casas pra frente Pestana na segunda Virou o Si menor Beleza? E o ritmo é aquele ritmo que todo mundo conhece Ritmo pop Baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo Apesar de a música ser bem lenta, né? Então, você vai ter que puxar bastante O dó, que é o primeiro acorde Ele vai ser tocado inteiro E o mi menor e o Si menor Vão ser tocados no mesmo ritmo Beleza? No mesmo ritmo, na mesma parte do compasso ali Então, mais ou menos assim, ó Dó O mi menor E o Si menor Perceberam? Então, do mi menor pro Si menor Vocês vão quebrar o ritmo do bem Pra caber os dois acordes Dentro de um ritmo só Beleza? Então, vamos comigo aqui Começar do começo, lógico Vou mostrar pra vocês Mais ou menos como eu pensei Nesse dedilhadinho aqui E a gente vai seguindo com a música Beleza? Beleza? Esse seria o dedilhadinho E aí, se você quiser tocar a música batida Vai ficar mais ou menos assim Perceba o mi menor e o Si menor Ó agora, ó Fá 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 Si menor É o mesmo dedilhadinho Os mesmos acordes Beleza? Alta o dedilhadinho Bom, e a questão é que a música Ela vai repetir isso Até o final dela Tá? Então, dó Inteiro Ritmo inteiro Mi menor E o Si menor Metade e metade É isso A música inteira Presta bastante atenção Porque como essa música é mais lenta A tendência nossa É tocar mais rápido Do que a música é Então, se você puder Já fazer esse exercício De ficar batendo o pé Enquanto você toca Então, tipo Pra você não perder o ritmo Não ficar fazendo assim Senão vai ficar Descaracterizada a música Vai ficar muito rápida E aí não é legal Disso acontecer Certo? Vamos pro dedilhadinho então Então, as primeiras notas Que ele dá com o piano ali Que ele fica Casa 9, corda 3 E casa 8, corda 2 Beleza? Só isso Esse mesmo formato Ele vai servir Pra dois acordes Ele vai servir Tanto pro dó E também pro mi menor Por que o dó E o mi menor Porque todos os dedilhados Que a gente vai fazer Independente se é feito No piano ou no violão Eles são sempre pensados Nos acordes da base Porque se a gente não tocar A tríade Ou a tétrade Que seja Esses acordes Esse dedilhado Ele vai sair fora Do acorde Ele vai ficar com um som Esquisito Estranho Entendeu? A não ser que seja A intenção Mas normalmente não é Então a gente sempre Tem que pensar Nos acordes Que estão por trás E continuar Fazendo o dedilhado Beleza? Então A primeira vez Que ele faz isso Ele faz isso Com essas duas notas Sozinhas Ele vai fazer o compasso Com essas duas notas Sozinhas A partir do segundo Ele já vai colocar Um dó Aqui na oitava casa Da sexta corda Certo? Então vai ficar Mais ou menos assim Vou fazer bem lento Pra vocês entenderem Olha lá Adicionando O dó Perceberam como deu um corpo? Acabou o compasso Mi menor E aí Daqui Agora a gente muda Ao invés de ser Nove e oito Cordas três e dois Vai ser Sete e sete Cordas três e dois E o dedo um Na sétima casa Que é um si Então percebeu? Dó Mi E si São os acordes Que fazem parte da música Certo? O si Mesma coisa Beleza? Então vamos lá Mais uma vez O dó Oito Corda seis Nove Corda três Oito Corda dois Desculpa Agora você solta a corda seis Pra virar um mi E depois vai pro si Mesma coisa Isso várias vezes Coisa legal de se falar também Que as cordas seis e três São tocadas juntas Olha lá de novo Seis e três Mesma coisa aqui agora Beleza? Bom, e se você quer a tablatura Bom, e se você quer a tablatura desse Desse dedilhadinho De forma mais organizada Não falada Mas escrita numa tablatura Clica no botão de ser membro aqui Seja membro Não vai acontecer nada Vai aparecer Uma lista de níveis E lá você pode escolher o nível Que mais cabe pra você Tem desde um pdf Por dois e noventa e nove Até aulas particulares Comigo Aulas mensais Comigo Beleza? Então dê uma olhada aí Eu tenho certeza que Vai caber pra você Algum desses níveis aí Fechou? Então agora eu vou tocar O dedilhadinho lento Pra você conseguir tocar E depois você pega Esse dedilhadinho E tenta tocar junto com a música Beleza? Então vamos lá Começando pelo Mi Pelo nove e oito Coloquei o Dó agora Agora o Mi E o Si agora Voltei no Dó Deve estar mais ou menos Perto da velocidade Já, né? Mi E o Si Olha o Dó de novo E isso é a música inteira Beleza? Deu pra entender? Simples de ser tocado, né? Bom, então a música inteira Vai se passar Dentro desses três acordes Nesse dedilhadinho Tem algumas horas Que ele faz um arranjo Diferente no piano Mas eu acho que Desse jeito que a gente Tá tocando aqui Já tá excelente Beleza? Muito obrigado Por vocês terem assistido Mais uma vez Não se esquece De se inscrever aqui no canal Deixar o seu like E me seguir lá no Instagram Arroba Lucas Lopes Guitar Além de dar uma olhada Aqui nos links Da descrição e tudo mais Bom, é isso aí Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo É nóis Tchau Tchau Tchau